Atleticanos de todo o mundo, univos, univos contra a propriedade privada. Cara, esse pessoal veio e levou tudo, levou CT, levou estádio, veio vindo, veio pegando, daqui a pouco o galo é deles, agora o galo é deles, é deles, sociedade anônima, nem tão anônima, mas anônima. Então, eu acho que nós estamos com a faca e o queijo canastra na mão pra operar uma grande revanche. E é o seguinte, vamos parar, vamos mudar o nome do estádio, vamos parar de chamar esse negócio de Arena MRV, cara. Que Arena MRV, bicho? Que Arena o quê? Arena. Arena. Que MRV? Não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver com isso não, cara. Aqui é o terreirão do galo, uma ideia do Daniel de Oliveira maravilhosa, do ator Daniel de Oliveira, meu amigo querido. Então, o terreirão, ele tem uma dupla função, cara. Você chama o pessoal, o Axó, o Seogum, o Xumaré, esse pessoal todo, pode descer pra ver e pode ajudar nos 45 pontos. E além disso, cara, nos remete aos velhos quintais, ao quintal da vovó, sabe? Aos velhos quintais da nossa infância. Terreirão do galo, pessoal. É isso aí que tem que chamar. Rasta la vitória siempre!